Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje é um vídeozão muito sinistro Porque eu vou fazer a trip mais louca da minha vida até hoje E é, sem dúvida, essa vai ser a trip mais louca que eu fiz até hoje Porque se liga só, vocês já devem estar imaginando mais ou menos Que eu já falei nos stories lá do Insta Mas se liga como eu vou ir daqui de Passo Fundo pra Curitiba hoje Se liga só galera Bibi Trem Audi Zera puxando o Passat e o Passat puxando a Smurf No vídeo de hoje galera, eu vou fazer pra vocês a média do combustível Quanto que o Audi 80 vai gastar puxando o B-Trem Eu não sei se pode também, vamos torcer pra não pegar a polícia Porque eu não sei se é proibido, se é legalizado fazer isso que eu tô fazendo Então vamos torcer pra não pegar a polícia na estrada Por isso que eu tô indo de noite também E vou mostrar pra vocês também a reação dos frentistas Porque aposto que eles nunca viram uma coisa dessa Então nós vamos pegar a reação dos frentistas aí também pra ver nesse vídeo E vamos partir lá pra casa do Digo Tuller Só por encontrar ele lá Só por fazer um rolezão de nervosinho com ele Então fica aí no vídeo Se não segue no Instagram já segue aí também Porque eu vou botar bastante coisa lá Lá no Insta eu vou botar uma coisa que outra E aqui no Youtube eu vou soltando os vídeos mais Completos Então fica esperto aí no canal e no Insta Porque essa viagem vai ser muito louca É nóis Começou galera Começou Acabei de sair de passo fundo Pega a estrada aqui que é direção a Erechim Vem dizer eu vou até a Erechim Depois de lá eu não prestei atenção no trajeto Já zerei ali ó Pra não saber a média de combustível Depois eu vou encher o tanque Mas vamos ver O GPS tá mostrando 7 horas de rolê Vamos ver se vai dar isso aí mais ou menos Eu acho que vou chegar umas 4 e pouco em Curitiba Então bora que bora E dele chuva galera Dele chuva Tá chovendo que tá louco Não tô podendo passar de 80 Mas igual Se não tivesse chovendo Nós ia tá no máximo assim Tá bom Só que o ruim é que é ruim no enxergado Aí vem os carros do outro lado Confusca tudo a visão Bora que bora Vamos indo na manha Mas vamos chegar Já viu alguém viajar assim tio? Nossa é top né Tá bem embarcado Noite troca Pra São Paulo Eita 11 mil quilômetros ainda Mas vou pra Curitiba Daí chegar de madrugada em Curitiba Daí eu espero pra outra madrugada É bom Tô uma meia hora já Galera andando a 60 por hora Eu entrei em Santa Catarina Eu pensei né Agora vai ficar um pouco melhor os asfaltos Além dele não ter sinalização Tá cheio de buracos esse asfalto Tô tendo que ir no máximo a 60 Aqui nesse trajeto Que vai pra Concorde Aqui em Santa Catarina E aí galera Quase 11 horas Vou parar pra comer um negócio Vamos dar uma olhadinha Como é que tá as coisas também No princípio tá tudo certo Depois eu volto Vou olhar melhor Depois mais tem que parar Botar gás de novo No princípio tá tudo certinho Bora Vamos ver se tem alguma coisa Pra comer ali Que estrada ruim Vou falar pra vocês Que estrada ruim Tá louco galera Por Deus que o GPS me mandou Por uma rota de contrabando Faz uns 20 e poucos 30 quilômetros Acho que eu tô andando A 40 por hora O asfalto é muito ruim Mas sinalizado Tá louco Tô só por terminar esse asfalto Na verdade tô só por achar Um posto mais grandinho Pra perguntar pro frentista Qual é que é dessa estrada Se tem como cair numa outra estrada Melhor porque tá louco Vou falar pra vocês Tá complicado Não tem Não tem uma Uma viva também Lá de vez em quando Passa um carro Indo pra lá Bem dizendo Só eu Às vezes tem carro voltando Ó os buracão Tá louco Tem uns buracos Que o cara escapa lindo Vamos que vamos Continuando Na manha Mas tamo indo Ó galera Vamos fazer a média agora Então ó Eu andei 260 quilômetro Vírgula 6 Já coloquei aqui ó 260,6 Vamos ver quantos litros vai agora Já vou botar o dividido aqui Vamos ver quantos litros vai ocupar ali na bomba agora Já viram alguém viajar assim? Não Primeira vez? Primeira vez Ó Será que pode ou se a polícia pegar incomoda? Vou incomodar um pouco mais Ó galera Foi 36 litro Vírgula 06 Eu acho que eu ia fazer uma média 8 Vamos ver Quase ó Média 7,2 Eu achei que ia fazer Uns 8 Tá quase Quase acertei que ia fazer Tá bom de média 7 Pegou força de serra ali E o peso que tá Pois é Tá bom né Antes fazia Eu botei caixa manual nele Antes com a caixa É antes com a caixa automática Ele puxando a moto Fez 7 Indo pra praia Mas tá bom 7 Com tudo esse peso Aí galera 3 e meia da manhã agora Ainda tamo no rolê ó Falta 160 Quilômetro 150 Só que agora tá dando pra dar um pouquinho mais ó O asfalto melhorou um pouquinho Não tá Meu Deus Que asfalto bom Mas pelo menos agora eu tô conseguindo manter Quinta R$6,90 por hora Agora tá começando a render a viagem Acho que vou chegar às 5 horas lá na casa do Diego Lá Aí galera Depois de 10 horas andando a madrugada inteira Chegamos aí no primeiro destino Casa do Diego Chegamos aí com o Kit Vou deitar um pouco no carro agora Pra dormir Vamos ver que hora que ele sai pra fora Vamos tentar falar com ele Tomara que dê certo de falar com ele Tomara que dê pra dar um rolezão também com ele Eu quero levar ele a dar um rolezão com o nervosinho Então Só por dar tudo certo Fica aí no vídeo Vamos ver o que vai dar Oi Que hora que eu cheguei então tia 5 horas da manhã Foi a madrugada inteira na estrada Ô Diego Encontramos o homem Eu quero saber uma coisa Eu vim até aqui porque eu quero baixar o Passat E dar um rolezão Pra ver só o bigode Caramba Não sei se você vai ter coragem É É um rolezinho curto não Não precisa ser muito longe Pegando uma retinha só Tá fortão mesmo ou não? 479 você vê Dá pra ir Sim eu saí de lá 7 e meia da noite Deu 10 horas de viagem Eu achei que ia dar 7 horas Mas aí como pegou muito asfalto ruim E é gostoso pra viajar de noite né Eu falo pro Diego Que bem fresquinho Não é bom com chuva Tinha bastante chuva Daí tinha hora que nem enxergava né Não tem uma vez que a gente desce lá pra jogar E ver como tá chovendo Verdade Aí galera Tô no rolê do Diego aí Fazendo os corre que ele tem que fazer Tamo aí no foio Estofamentos Saveirinho, Turbão Vai sair ali Acho que vai fazer um burnizinho Hoje estamos Hoje tiramos o dia em Curitiba Vou falar aí com o Diego nos corre Corre que ele tem que fazer E nós estamos colando junto Depois vamos tentar botar ele a andar De nervosinho Conco de chevette turbo com motorzinho de chevette mesmo Fica muito da hora né galera Se liga a Marajó que tem aqui dentro também Lisona de lá Você curou o tanque do seu chevette? Você fez que é esse tanque? Tá zerado Estão montando aí nos fogos Fiatzinho Dizem que tem placa preta Olha a barca, olha a barca galera Dispensão a área Antes tava a autona Eu nem dormi muita bola Tô hernando a caramela Que toque Esse aqui é do dono da estofaria Galera, se liga só O Diego trouxe nós aqui numa revenda Zavante Cards Se liga no naipe da revenda Só carro top Quadradão Olha as paretizinhas Olha esse Voyage Que coisa mais linda Muito toque Passatão Essa saveirinha preta aqui Que massa É aquela surf lá Tava negociando Com o Piazão Agora o cara Tá vindo como não Sim O marido dos caras Tudo lá foi que tinha noção Não tive tempo Também não sabe Esse tá toque né Trinta e sete pila Olha a galera Olha esse Esse é do top Gostoso andar assim Nossa Olha esse saveirinho galera Também liso Tem até turbão aqui também Que massa Muito top Só carro top Passatão aqui também Olha galera Esqueci de mostrar Esse Tá louco Top demais Essa saveirinha aqui Eu queria ver o preço Mas não tem no ouvido Aí galera O famoso Negrete Cheio de poeira Não tá andando Digo Faz difícil Não funciona É que a gente não tira Pra andar Só chove né Essas rodas Ficou muito louco Ficou top essas rodas Dividiu opinião lá Eu achei top Dividiu opinião Tem gente que gostou Tem gente que Ah mas é sempre assim Nunca vai agradar Todo mundo E ali o chevetão De drift Mostrar o motor Pra galera Daqui a pouquinho Sai o golzão Famosão da net Tem que voltar A postar vídeo Tem que voltar A postar vídeo Pelo menos Um por semana Que seja Pois é Vamos ver o motor Do Brahma Fez um ano Já deu um ano Tudo pretinho Padrãozinho No black Ah mas gosta né Que turbina Que é que tá usando ali Tá usando uma HX35 Pesão Pia Bem aberta Bem pressãozinha Gostosa ali Aí bem montado Não tem né Na verdade Agora tem que dar Mais um acertinho Neles Um quilo vem bem Alho de dois quilos Tá dando Que injeção que tá Tô usando uma S1000 Uma S1000 Uma S8000 Pandu Ingepro Ingepro Pode crer Vem aqui Você viu Essa daí é uma Tal da ZR Ela é uma .50 É uma marca nova Que a galera tá usando A galera tá gostando Pois ela parece maior Que a do gol né Aham Então ela é .50 né Ela é maior Top E a caixa quinta 48 E o ronco de chevette Com motor de chevette Mesmo não tem né Pode crer Outra pegada Se não dá pra funcionar Então sem bateria As baterias não duram aqui Olha o pilha de bateria lá Só a pilha E depois vamos partir Pro rolezão lá De boinha né Só um rolezinho Na vila mesmo Sem pegar Bom que só vai o da frente Ali aqui atrás Eu não vou Não Tem banco e o cinto É segurar nos ferros Lá do Santo Antônio Né Vai junto sim É isso aí galera Videozão feito Acabei de abastecer Ao dizer ali Com o kit Valeu quem olhou o vídeo Aí até o final O rolezão foi top demais Eu esperava Chegar lá no Digo Tirar uma foto com ele Mostrar o kit pra ele E queria levar E dar um rolê Com o Passac Era isso que eu queria fazer Tipo coisa rápida ali Tá ligado Mas o cara É humilde demais Mostrou que ele é Igual na internet Até melhor que na internet O pilaco ali também Gente boa Pra caralho Me levaram pra lá E pra cá Fazer os bagulho Que eles tinham pra fazer No dia a dia ali Fiz tudo Os corre com eles E depois ainda Deu um rolê Com o nervosinho Que eu vou estar postando Num vídeo separado aí Então valeu quem olhou Aí até o final Se não é inscrito no canal Se inscreve Pra dar aquela fortalecida Quem não conhecia Eu digo Segue ele aí também Porque ele é gente boa demais Ele faz as rifas lá também Baratinhas as rifas É só a barca Então fica esperto ali No insta dele Nas rifas dele Pilaco também Top demais Tá começando nas rifas agora Então é isso aí galera Valeu Valeu quem tá acompanhando Essa trip aí também No meu Instagram Tá saindo as coisas Adiantada lá Valeu quem olha o vídeo Aí até o final E bora crescer o canal Galera Mostra aí pros amigos De vocês Que quanto mais crescer as coisas Mais loucura eu vou fazer Se vocês acham que isso é loucura É só crescer o canal Que daí vocês vão ver O que é loucura de verdade Então é isso aí galera É nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.